Vindo, muito bem-vinda a você que está nos acompanhando aí do Facebook e a você também do Instagram. Hoje nós estamos aqui nesse domingão maravilhoso, hoje nós vamos falar de um assunto muito polêmico, um assunto que muitas pessoas falam e esse assunto é sobre emagrecimento. E por falar em emagrecimento, eu trouxe uma pessoa especial, um cara, na realidade um amigo incrível que entende sobre personal trainer, sobre emagrecimento, sobre biologia, policial militar, enfim, vocês vão conhecer, é uma pessoa muito especial, na qual eu tenho um carinho muito grande, é o meu amigo Teixeira, seja bem-vindo meu amigo Teixeira. Ô meu camarada Brandão, irmãozão de fé, muito obrigado aí pelo convite, fico muito agradecido de poder participar do seu podcast. Vamos aí sanar alguma dúvida que o pessoal tem aí, algum... Aí como que eu vou fazer, algum freio mental que a pessoa acha que não consegue ir pra frente, vamos tentar desvendar isso aí da melhor forma possível. Com certeza, meu amigo, com certeza. E Teixeira, nós estávamos falando antes de começar esse podcast, só pra você entender, você que está da sua casa, você que está do Facebook, também será transmitido para o YouTube esse podcast, Teixeira, só pra pessoa entender, o que é necessário pra pessoa emagrecer? Existem várias nuances, né Teixeira? Pra pessoa emagrecer, existem várias formas. E com a sua experiência, com a sua expertise que você tem muitos e muitos anos nessa área, pra uma pessoa que ela está tentando emagrecer e engorda, ela tem o efeito de sanfona, certo? A maioria das pessoas, dos brasileiros, tem efeito de sanfona, né? E aí a pessoa emagrece e engorda, emagrece e engorda, e ela não consegue manter magro. Qual a primeira dica já pra gente abrir esse podcast com chave de ouro que você dá pra essa pessoa? Então, é como você falou, o efeito de sanfona. Tudo parte do mental. Pra começar, certo? A pessoa, ela tem que ter um preparo mental, porque ela tem que ter orientação, ela tem que ter um acompanhamento, ela tem que ter um orientador, ela, se puder, nem todo mundo tem condições, ter um personal e ter o pessoal envolvido na área da nutrição. Hoje em dia, no mercado, existe muito picaritagem. Hoje no mercado, então quer dizer que hoje no mercado existe muita picaritagem. Exatamente. Hoje o pessoal vive de ilusão. O mundo da internet, infelizmente, entrou na mente do pessoal. É diferente trabalhar com o público, é diferente você estar no dia a dia com a pessoa e às vezes você programa um tipo de atividade pra essa pessoa e ela vai lá e me consulta o famoso YouTube, o famoso Instagram. Acaba que atrapalha um trabalho que você vem desenvolvendo. Eu já tô na área há muito tempo. Quantos anos mais ou menos? Ah, 28 a 30 anos. 28 a 30 anos de academia. Eu sou o verdadeiro, como que diz o meu amigo Edson Souza, é old school. Old school, né? É, escola antiga. Os velha guarda, os antigão, né? Pra quem não conhece, os antigos, hein? E muitas vezes a gente conversa, existe pessoas boas, não vou falar que todos que se apresentam, mas uma coisa eu vou falar pra vocês, esses que têm pouco reconhecimento midiático, que são as pessoas fera. Então, a pessoa deixa de treinar numa academia de bairro, ter uma orientação de um professor ou de um instrutor, ou mesmo daquele pobre coitado que gastou centavos e centavos pra fazer a faculdade dele de nutrição, no intuito de ajudar as pessoas, ou no intuito de se fortalecer. O pessoal prefere estar acompanhando essas academias gigantes, esses consultórios enormes, e é complicado, entendeu? Mas, o que eu falei pra você, o que manda é o mental. É o mental, né? É o mental, que é a área que você... Que eu atuo, né? Atua muito. E é muito importante essa área também. A minha área é mais a questão de nutrição e atividade física. Certo. Eu tô aí pra orientar e tô aberto ao público aí pra fazer perguntas. Eu gosto de perguntas difíceis. Maravilha. Então, podem fazer a pergunta que quiser. Olha aí, galera. Já recebeu esse feedback, né? Feedback maravilhoso do meu amigo Teixeira. E já está... Esse podcast aqui, gente, nós temos uma pauta, tá? Mas você pode... Esse podcast não é pra nós, né, Teixeira? Esse podcast não é pra nós. É pra vocês que estão aí nos assistindo. Esse podcast, na realidade, é pra você que está nos assistindo e tem uma dúvida. Ou, de repente, não tem condições de pagar um nutricionista, um personal trainer. Esse é o seu momento e essa é a sua hora de você perguntar pra um especialista na área, um especialista no assunto. Justamente por isso, pessoal, que eu trouxe aqui o meu amigo Teixeira, que vai sanar todas as suas dúvidas possíveis que você tiver nessas uma hora e meia aí de podcast que nós teremos o prazer de estarmos aqui juntos. E você falando, Teixeira, de mental, cara, o que me chama atenção é isso, cara. Porque hoje em dia, as pessoas tudo viram mordinha, né? Demora. Quando a gente vê... Você fala da velha guarda, old school, eu lembro de um parente meu que era o Juvenal, ele tinha a academia Sportmax. Sportmax, lá no... Eu treinava Sportmax. Há muitos anos no Sportmax. Eu era um parente do... Perto do corpo de bombeiras. Isso, em frente do corpo de bombeiras. Exatamente. Você falou, eu já lembrei, eu treinava lá desde criança. Eu treinava Karatê e fui, né? Depois passei a treinar musculação. Era até de um japonês lá, né? Era. Exatamente, Teixeira, exatamente. Eu tenho alunos que treinou lá. Você tem alunos que treinou lá? Tenho alunos que treinou lá. Estou, treinei não sei quantos anos lá na Sportmax e tal. Foi uma das primeiras, né, Teixeira? É, uma das primeiras. Uma das primeiras, né? Uma das primeiras, né? Foi a Sportmax, né? Foi a Kona, né? A Kona, né? Kona. Kona existe até hoje, com outro nome, né? Que chama-se Simetria, do meu amigo Elcio. Inclusive, trabalhou comigo 30 anos na polícia também. Show de bola. Legal. É, não, Fortão. Gente boa. Gente boa. Sossegado. E nós temos a academia do seu amigo, né? O discuto também do Edson Souza, né? Do Edson Souza, né? Vila Formosa, Vila Formosa, né? Vila Formosa. O Edson Souza é um talento. O cara tem... O cara deve ter... O cara deve ter uns 8 a 9 títulos sul-americano. Não é brasilicano, é sul-americano. O cara é respeitado. E também não gosta das mídias. Igual o povo, hoje em dia. Eu não vou citar nome. Sim, sim. Mas que... Eu tenho até repugnação de falar o nome desses caras, porque as orientações que esses caras passam é tudo em questões de... Fis lucrativos. Fis lucrativos, né? É. Infelizmente, né, Teixeira? Infelizmente, cara. Pode até dar uma diquinha. Sim, sim. Pode até dar uma diquinha, mas... Isso aí é só pra garfar. Os alunos. Infelizmente, essa é a realidade que nós estamos vivendo. Infelizmente, né? É. E você falava de mentalidade, cara. E, assim, você que me acompanha aí do Facebook, do YouTube, das mídias sociais, eu trabalho na mente, né? Sou hipnoterapeuta, treinador de inteligência emocional, então a gente trabalha na mentalidade. Ou seja, se você não tiver mentalidade, né, Teixeira? Não adianta nada a pessoa começar a treinar e não ter uma mentalidade forte. Ela vai parar de treinar. Exatamente. Mesmo ela passando por um nutricionista, mesmo ela passando por um personal trainer, primeiro... Porque não é fácil. Não é fácil, não. Não é fácil, né? Não é fácil, não, gente. É brincadeira, não. A pessoa, pra encarar uma academia, encarar um treino, não é pra qualquer um, não, viu? A pessoa tem que estar com a mente boa, estar com a mente preparada. E até porque, meu amigo Teixeira, se a gente parar pra analisar, do ponto de vista científico, academia, eu me lembro quando eu lesionei. Eu lesionei minha coluna, fiquei um bom tempo sem andar, praticamente. Sim, sim. E aí a médica, você lembra, né? E a médica falou pra mim que eu tinha que fazer o quê? Musculação. Falei, mas doutora, musculação? Falei, musculação é a mãe de todos os esportes. Ela falou pra mim. Olha só, uma ortopedista, cara. Uma ortopedista, uma senhora também. Ela falou, você tem que fazer musculação por quê? Porque você precisa fortalecer o músculo das suas costas. Porque quando você tem o músculo... A lombar. A lombar. Quando você tem o músculo das suas costas fortalecido, então você tem todas as outras estruturas fortalecidas. Protege, né? Protege a questão óssea, né? Geralmente, coluna, a pessoa bateu o osso, ou desgastou, ou teve alguma fratura. E a pessoa que envolve uma certa musculatura, ela tem uma certa proteção, porque o músculo envolve e protege. E protege, né? É, exatamente. Olha aí, ó. Então, eu achei muito interessante quando ela falou isso pra mim. Eu deveria fazer musculação. E quando a pessoa treina musculação, ou alguma outra atividade física, mas aqui necessariamente nós estamos falando de musculação, existem no nosso corpo neurotransmissores, dopamina, endorfina, serotonina, que é do bem-estar, do amor, do prazer, que a pessoa se sente bem, né? A autoestima da pessoa vai lá em cima, né? Aumenta a autoestima. Exatamente. Ainda mais quando a pessoa começa a desenvolver um shape legal, né? Ah, não tem coisa melhor, né? Né? A pessoa vê que ela tá chegando no resultado, que ela quer no objetivo que ela se propôs ali na meta, né? Então, isso é muito importante, meu, pra quem está fazendo musculação, pra quem está fazendo, ou até mesmo, alguma atividade física. Então, quando você muda a sua mente, você muda o seu corpo. Eu lembro quando eu fiz a educação física, o professor falava, mente sã, corpo sã. Quando você tá bem mentalmente, você consegue ir bem em todas as áreas da vida. Mas não é difícil. Não é fácil, né, Teixeira? Não, não é fácil. Tem dias que você não tá bem pra poder fazer um treino, né? Não é fácil, é. Mesmo assim, a gente treina. Mesmo não estando bem, entendeu? Já entra no sangue, né? O que a gente prega pros alunos é isso aí. Meu, não tá legal? Vai pra academia, fica lá. O seu horário é uma hora, uma hora e meia. Às vezes a pessoa faz meia hora de cardio, né? No caso. Certo. Aí faz uma hora de treino. Pessoa já que... Já... Já... Como que eu posso dizer? Que já tem um certo... Mesmo ruim. E você vai pra lá. A sua mente vai... Ficar zen, cara. Entendeu? A sua mente vai ficar zen. Às vezes você tá com algum problema. Às vezes você tem algum problema emocional. Você tem problema com a sua esposa. Verdade, cara. Tem problema com a sua namorada. Você tem um problema de saúde. Entendeu? Fala... Então eu não posso ficar aqui em casa porque... É... Corpo parado, né? É só... Só arruma mais problema, né? Verdade, cara. Entendeu? Então eu já treinei com perna quebrada. Eu já treinei feito cirurgia na boca. Feito implante. É... Um monte de... Eu já tive todo tipo de problema que você imagina. Essa carcaça aqui já tem uns anos já. Entendeu? E você tá ali, né, cara? Firme e forte. Passa frio... Gente, esse cara é guerreiro, velho. É guerreiro. Passa frio, faça sol, faça chuva ou não. Ele tá ali na academia, cara. Ah, não pode parar, né, cara? E detalhe, gente. Eu não... Eu não atingi ainda o meu ápice, não. Ao contrário. Eu corro atrás, então... Tudo é uma questão de mental. Mental. É. Colocar na cabeça. Um dia, quem sabe um dia... Às vezes os meus amigos até criticam eu. Uma vez eu quase arrumei um problema. Eu tava no campeonato. Eu acho que era campeonato paulista. Tava com um carioca amigo meu. E eu falei pra ele, mano, eu não me vejo subir no palco. Aí esse amigo falou assim, sou Edson Souza ouviu essa conversa aí, meu. Você vai arrumar problema. Aí eu falei, não, cara. Eu não me vejo subir no palco. Ele falou, meu. Eu falei, uma, por causa da idade e tal. O pessoal... Eu falei, você tá louco, meu. Não existe isso aí, não. É um cara que já tá no mundo da musculação há muitos anos. E... Você colocar na sua cabeça que você vai conseguir, você consegue. Entendeu? Então, essa é a realidade. Maravilha. E o que é interessante é o seguinte. É quando você tem uma mentalidade forte e quando você tem resiliência. Eu sempre ouço um ditado que diz assim. Meninos fazem o que meninos fazem. Agora, o homem faz o que é pra ser feito, né? Exatamente. O homem faz o que é pra ser feito, meu amigo. Se tem que tá lá todos os dias. Se tem que tá lá pagando preço. Se você tem que tá lá pra mudar de vida. Você tem que tá treinando pra você mudar de vida, meu. Você tem que ir pro treino pra mudar de vida. Não pra... Pro oba-oba. Então, as pessoas... Meu amigo Teixeira. Elas não conseguem, muitas das vezes, emagrecerem. Não conseguem, muitas das vezes, chegarem na sua melhor versão física. Pelo simples fato. Primeiro, de não ter uma mentalidade forte. Exatamente. Não ter uma mentalidade forte, a pessoa não chega em lugar nenhum. Isso não é só na academia, né? Isso não é só no emagrecimento. Em todas as áreas da vida. Em todas as áreas. Porque as pessoas, elas passam diversos problemas. Como você falou. Academia é uma terapia, cara. Exatamente. É uma terapia, cara. Academia é terapia. E hoje você me falou algo, cara. Que, assim... Minha mente foi lá no passado, cara. Fui lá no Sportmax. Você vê como que nós temos lembranças boas, né? É. A gente para e pensa, meu. Que a população de hoje, infelizmente... A juventude de hoje é diferente da nossa juventude de passado. Porque hoje a galera quer o quê? Nada contra. Cada um, cada um, né? Mas isso é a nossa mentalidade. Old school. A galera quer oba-oba. A galera quer ir numa academia, onde tem milhares de pessoas treinando. Ficar postando foto ali no Instagram. Que é status, né? Essa é a grande realidade, né? Volta naquele assunto que eu falei pra você. É midiático, né? É mídia, cara. É mídia, né? É mídia. Infelizmente, devido a esse tipo de problemas, é que a gente tem os figaristas de plantão. Sim. Que eles aproveitam... As oportunidades que surgem no meio do caminho, né? Aí já viu, né? Entra o famoso Danone. Entra, né? Entra o famoso Danone. E às vezes a pessoa orienta. Porque na minha época, velho, a alimentação que a gente tinha era precária. A gente... A nossa alimentação era banana, batata doce e olha lá, hein? E ou não existia outro tipo de alimentação para um fisiculturista. Cara, eram milagrosos, viu? Você falando de banana, meu amigo, eu lembrei um dia que eu fui lá na Combat Sport comprar suplemento. Combat. E aí eu fui lá, eu esqueci o nome daquela... Que é a academia com a São João, com a Ipiranga. Caramba, é uma academia bem antiga. Uma das primeiras daqui de São Paulo, né? É, uma das primeiras. Eu esqueci o nome da academia. Tinha uma deles em Mogi. Já vou lembrar já. A loja Combat era lá em cima dela. Em cima dela, exatamente. E aí eu fui lá olhar, meu. E aquele... Tipo, aqui era tudo encarpetado, cara. Né? É. Aqueles carpete antigos. A academia mais antiga do estado de São Paulo. Uma das mais... É a mais antiga, né? Mesmo. E aí eu vi aquela garanha tudo grande, cara. O cara treinando com uma garrafa de água de cinco litros. O cara falou, mano, cinco litros, cara? E o cara tava do lado com um cacho de banana, velho. O cara treinando. Isso daí faz o quê? Uns 25 anos atrás, cara. 25 anos atrás. O cara treinando com um cacho de banana, meu. Falei, meu, esse cara é maluco. Maluco na minha mente, né? É, gente. Na minha mente, né, cara? Maluco na minha mente, mas... Aquele cheiro de banana e ovo dentro da academia era... Nossa senhora, velho. Mas era alimentação, né? Era alimentação, né? Hoje existe suplementos, que nós vamos entrar nesse assunto também, mas depois a gente vai dar algumas dicas, né? Boa aí, ó. De suplementação. Eu gostaria que o pessoal, o pessoal participar, se tem pergunta. Valeu, Marçal, obrigado. Tamo aqui com a galera boa aqui, ó. Também. O pessoal pode fazer, pode fazer pergunta aí. Fiquem à vontade, hein? De suplementação, tudo. Garanto que aqui vai sair... Bom, já que estamos falando de suplementação, vamos entrar nesse quesito aí. Quesito de suplementação. Inclusive, eu não sabia, né? Não tinha conhecimento sobre isso, porque eu achava que suplementos eram todos iguais. Foi quando eu conversei com o meu amigo Teixeira, onde ele esclareceu as minhas dúvidas e me explicou, e me falou os porquês de cada coisa, né? Então, Teixeira, hoje tem pessoas tomando whey, né? Plácebo. Estão tomando placebo. Estão tomando whey, achando que estão tomando whey, mas na realidade estão tomando... Plácebo? Plácebo, né? Fala, né? O Edson Souza fala. Pô, disputa um campeonato pra ganhar. Gosto que me dá diarreia, pra que eu vou tomar isso? Então, é por isso que eu entendo. Suplementação é complicada. Falar pra você, eu tive um aluno... Às vezes ele foi no shopping, às vezes não. Ontem, inclusive, ele mandou pra mim. Certo. Inclusive, eu tinha esquecido o nome da proteína lá, que eu perguntei pra você, mas logo em seguida eu lembrei. Você lembrou ela, né? Aí eu orientei ele a comprar essas duas opções. E aí ele até que foi quase certo. Ele comprou um suplemento, Só que na creatina ele pecou. E eu falei pra ele. Cuidado. Porque... Às vezes tem... A pessoa acha que tá tomando a creatina, e a creatina hoje tá muito na moda. Muito na moda. A creatina hoje... Virou moda, né? Virou moda. Virou moda, né? Não, os médicos estão receitando. Na minha época era proibido tomar creatina. Pra você comprar creatina, era a mesma coisa que tá comprando cocaína. Você não podia falar pra ninguém sobre creatina, que você tá doido, seu rim vai parar, você vai morrer. Eu não quero você dentro da minha academia tomando isso, não. Era assim que funcionava. Hoje em dia, os médicos estão receitando. Beleza, o médico tá receitando. Só que a pessoa tem que ver o seguinte. O médico, ele ganha um dinheiro pra fazer a propaganda... Certo. Do laboratório, né? Exatamente. Porque existem vários aí, se eu for falar pra você aí, Há uma gama aí de... Criatina no mercado aí. Certo. Eu classifiquei 10. 10. 10 creatinas que compensam você tomar. Aí o cara fala, creatina, o que é uma creatina? É da onde que vem? O que é uma creatina? A pessoa não sabe. Você pergunta, vou tomar creatina. Fala, você sabe o que é uma creatina? O aluno não sabe. Sabe da onde que é tirada a creatina? O aluno não sabe. Entendeu? Se vocês perguntarem, eu vou falar pra vocês. Então tá aberto aí pra pergunta. Olha aí, ó. Entendeu? A pessoa não sabe o que que é uma creatina. Aí vai lá e compra. Aí eu não sei se os caras vendem uma areia, ou se vende um pó branco, que coisa que os caras fazem lá. Aí o cara fala assim, já vamos logo ensinar. O que que é uma creatina? Vou falar pra vocês. Se vocês fizerem a pergunta, da onde vem, eu respondo pra vocês. Se não fizer, você vai ficar na dúvida pra vocês perguntarem pro Brandão depois. Aí o cara vai e toma creatina. O que que é a creatina? Não é uma proteína? Uma proteína, correto? Correto. Aí o que que acontece? O cara vai lá e me compra uma creatina, tem 30% de creatina e 40% de carboidrato. Como é que a pessoa quer emagrecer tomando carboidrato? Vamos colocar 80% a 90% da nossa alimentação é base no carboidrato. Entendeu? Então, a pessoa que emagrece e quer emagrecer, que é o tema nosso... Dica importante, dica de milhões, hein? É, então. A pessoa que quer emagrecer, ela tem que evitar, ela tem que evitar carboidrato. Certo. 80% da nossa alimentação é carboidrato. E desenvolve músculo, proteína. O carboidrato, ele te dá força. Tá entendendo? Aí você vai lá e compra uma proteína, você tá comprando carboidrato. Achando que tá comprando proteína. Proteína. E é o que você precisa pra desenvolver a sua musculatura. Não que o carboidrato não seja necessário. Sim. Porque nós, seres humanos, vivemos a vida inteira comendo carboidrato. Certo. Entendeu? Aí o que que acontece? Não podemos deixar de faltar o carboidrato. Às vezes a pessoa entra até em parafuso. Mas tudo é dosado. Em questão de alimentação, tudo é dosado. Entendeu? Aí você fala, é, mas vocês pregam isso, mas você come. Eu como, eu como pizza. Nossa, eu tinha comeu uma pizza maravilhosa. Eu como, como mesmo. Eu faço até videozinho e coloco. Já pro pessoal me indagar. Aí o cara pergunta pra mim assim, Ah, mas você tem um corpo bonito, você é forte, você fica comendo isso, você faz aquilo. Só que é o seguinte, eu tô com a mente preparada. O dia que eu vou comer essas calorias, no caso aí o carbo, eu já privei eu de alguma alimentação e eu já calculei o que eu devo comer e o que eu não devo comer durante o dia. Entendeu? Entendi. E não é questão assim, ah, jejum intermitente, jejum não sei o que lá, aparece um monte de picareta vendendo esses negócios aí. Sim, sim. Ah, que eu tenho que fazer isso, fazer aquilo outro, aquilo outro. Eu tenho que fazer isso, tal, tal, tal. Aí a pessoa vai, ah, o cara fala, me deposita tanto que eu vou fazer tal coisa, vem passar aqui no meu consultório. Aí é na hora que a pessoa, entendeu? Aí o que que acontece? se a pessoa, infelizmente, ela tem que ter um amigo. Então, pessoal, fica uma dica aí, se vocês tiverem aí uma academia aí no bairro de vocês aí, que o cara é gente boa, o cara tem um shape bonito, você vira amigo do dono da academia, pô, porque ele vai te dar dicas. Ele vai te dar dicas, mesmo que você treine fora, um dia você vai falar assim, pô, eu deveria ter treinado a minha vida inteira com esse cara, porque eu entendo, infelizmente, infelizmente é assim, você abre um determinado negócio hoje, o cara vai lá no vizinho, lá no seu concorrente, pra se tornar, tentar se tornar melhor do que você, em vez de se unirem e tá aqui, entendeu? Junto com você. Não tem pinote. Esse negócio que amigo ajuda amigo é palhaçada, gente. Por isso que tá desse jeito. Entendeu? Então vamos desvirar esse foco aí de comércio, uma que também não é o nosso tema, o nosso tema que é emagrecimento e suplementação. Entendeu? Então, pessoal, é igual eu falei pra vocês, tem que tomar cuidado com creatina, porque às vezes a pessoa acha que tá tomando tomando ali uma proteína, certo? E ela tá tomando carboidrato. e às vezes também, pessoal, outra dica, a pessoa olha no rótulo lá e tá marcado lá 25% de 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 carbo e tal, tal, e não é aquilo. Aí você olha lá, tem uma marca, ah, marca pôr do sol. Você tem que ver o laboratório, tem que saber, entendeu? Sim. Infelizmente, a gente tem que tirar o chapéu pros americanos, tudo que vem de fora, pessoal, tudo que vem de fora, eles vêm com com uma certa legitimidade, porque lá a pessoa segue a risca, entendeu? Mas aqui... É criterioso, né? É, é criterioso. É criterioso. Aqui no Brasil eles conseguem falsificar tudo isso. Burlar, né? Burlar. Burlar. Entendeu? E infelizmente a gente tem um órgão que nunca foi bom pra fiscalizar, que seria no caso a Anvisa. Verdade, concordo. Entendeu? Os laudos deles são mentirosos, se tiver dinheiro na mão o laudo sai do jeito que você quer. Entendeu? Então uma empresa, é uma empresa, uma empresa que faz lá um produto e que não tem não tem como que eu posso dizer. Um limite de tolerância, né? Exato. Por exemplo. Não, o limite de tolerância eles sempre estão acima. Acima, né? Aí a Anvisa me coloca lá é permitido. Não existe isso aí, velho. Ou é 30% é 30%. Ah, tem 35% lá. Mas a Anvisa permite 35%. Não, cara. Você tá gastando o seu dinheiro. Você trabalhou pra seu rico dinheirinho, você tá comprando lá se vem especificado 20% de carbo e 10% de proteína você vai ter que ter isso aí. Não tem esse negócio de tolerância. Depois que houve essa palavra tolerância começou a surgir os picaretas. Entendeu? Essa é a realidade. Essa é a realidade do nosso país e não é de agora. Eu não falo nem em questão de governo. Entra governo tal, governo tal, governo tal, a Anvisa continua a mesma coisa. Entendeu? Tudo que convém pra eles eles liberam. O que não convém eles vão pra cima faz aquele sadalhaço coloca na mídia aberta e a pessoa fica amedrontada. Resumindo, você tem um dinheiro você tem um recurso com certeza o seu produto vai ter uma saída. É a realidade. Verdade, cara. E olha só, você falando aí, sabe o que eu lembrei? Lembrei a passagem da Bíblia, cara. Passagem da Bíblia que diz que o povo Jesus fala que o povo morre por falta de conhecimento, cara. Olha aí, ó. As pessoas morrendo por falta de conhecimento. Morrendo e gastando queimando dinheiro. Queimando dinheiro. Queimando dinheiro. Eu vejo certo tipo de coisa. É curso que o pessoal vende de educação física. Sonalteco. Finalmente. Cara, até nisso mãe é uma coisa meio que complicada. Vou falar a realidade pra você, Brandão. Quem é honesto devia ser assim. Se você fosse desonesto você tava aqui o cara você não tava fazendo essa função aí você mudando câmera pra mim. Você tinha um cameraman ali você tinha um outro câmera ali. o cara mesmo mudava pra você que era padrinho de ouro bonita. Entendeu? Não que seja feito. Pelo contrário tá bonito o seu coisa tá aconchegante tá era a linha. Mas eu sei o seu recurso. Eu sei até onde você vai. Mas infelizmente isso aí é por causa da onicidade. Você tá de parabéns. Vale, obrigado pela consideração. Você tá de parabéns. eu fico muito honrado de estar aqui. Foi prazer. Entendeu? E eu não sou lá um expert né não sou o mas eu tenho muitas informações aí pra dar pro seu público aí e ajudar aí. Aí galera você que está nos acompanhando aí ó do do YouTube você que está me acompanhando aí do Facebook do Instagram você que vai ver essa live depois essa live Teixeira ela vai ficar salva então quem quiser ter acesso quem quiser fazer alguma pergunta se você quer fazer alguma pergunta se você tem alguma dúvida em relação a suplementação em relação a emagrecimento em relação a mentalidade você pode aqui conversar com meu amigo Teixeira inclusive né inclusive meu amigo Teixeira ele tem uma uma academia né Teixeira tem tem uma academia pode dar o endereço fica à vontade você que quer treinar você que é da Zona Leste olha eu fazendo a propaganda aqui do Teixeira você que é da Zona Leste olha só você que é da Zona Leste Itaim Paulista Jardim das Oliveiras Vila Mara Vila Rosária Jardim São Vicente região circunvizinhas se você quer aprender a treinar de forma correta não estou falando treinar porque treinar em qualquer academia você treina eu quero te dizer treinar de uma forma correta uma pessoa íntegra que vai ensinar você pegar na sua mão vai ensinar você o passo a passo é a academia do meu amigo Teixeira fica onde meu amigo Teixeira e qual que é o nome da sua academia então a nossa academia a nossa academia porque você faz parte também da da nossa evolução a nossa academia fica situada na avenida professor Alípio de Barros 952 é a avenida do viaduto ali na viaduto do Davó Jardim Maia o nome da academia é Team Sport Tiger é a academia Tiger academia dos tigrão olha aí academia dos tigrão é nada pessoal esse apelido eu inventei agora é Team Sport Tiger eu sou um pouco meio que sério não sei nem porque eu estou fazendo esse tipo de de piadinha mas é só para descontrair então eu fico agradecido pelo que o Brandão o Brandão falou para a gente falou da nossa coisa tem uma estrutura mediana não é uma estrutura boa já que eu já vi academias aparelhagem antigos reforçados aparelhos pesados mas a gente tem lá os alunos lá que que não trocam a nossa academia por nada por nada por nada por nada eu vejo uma galera que é uma galera guerreira que gosta pessoas que já passaram para outras academias essas modernas que tem hoje em dia porque é o cara a cara o tete a tete entendeu e vamos que vamos então vamos lá se Deus quiser vamos prosperando opa devagarzinho e sempre a gente chega lá eu vi um vídeo o Teixeira ontem esse vídeo me chamou muita atenção estava no Instagram de um cara chamado José Roberto Marques esse é um esse cara é um coach conhecido mundialmente é um brasileiro é o dono do Instituto Brasileiro de Coach e ele postou um vídeo onde cara de dois tutores um pegou uma tartaruga e o outro pegou um coelho para apostar a corrida e aí o coelho saiu na disparada só que chegou um pouquinho a mais da metade ele parou começou a olhar para um lado começou a olhar para o outro começou a olhar para a plateia e a tartaruga devagarzinho devagarzinho nem tá vindo que nem diz a gíria na bola de meia né andando devagarzinho 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 quando foi ver a tartaruga ganhou por quê? porque o coelho se distraiu é a distração né a distração então as pessoas esse é um tema muito polêmico as pessoas que que querem emagrecer que querem chegar que querem ter um shape legal ela tem que ter foco se você distrair meu amigo minha amiga já era você tem que ter foco foco no seu objetivo foco no seu propósito foco na sua meta naquilo que você quer naquilo que você almeja para a vida e muitas das vezes a pessoa ela acaba se distraindo Teixeira porque eu vejo cara porque hoje esse mundo da internet esse mundo do 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 digital do oba-oba essa é a realidade as pessoas elas ficam muito se comparando com as outras pessoas só que ela não sabe da história da outra pessoa não sabe o que a pessoa passou o que a pessoa viveu a comparação entendeu então quando a pessoa ela perde o tempo dela ela perde o tempo dela se distraindo é onde ela perde o foco e aí é onde ela volta tudo do início ela volta tudo do zero quando a pessoa ela tem foco tem resiliência ela chega onde ela quer é muito importante cara você ter foco e você ter a resiliência meu amigo Teixeira vê se tem alguém aí você que que está no no facebook aí você que tem uma uma dúvida você que quer perguntar alguma coisa eu estou falando assim por quê? porque eu não estou tendo acesso agora nesse exato momento ao computador de repente alguém até está fazendo perguntas e até peço perdão para você porque eu estou aqui estou chutando e agarrando ao mesmo tempo estou fazendo uns cortes aqui do podcast estou aqui também conversando com meu amigo Teixeira experiência de vida dele e infelizmente eu não estou tendo como sanar algumas dúvidas ou até responder mas se você quiser pegar o seu celular ali Teixeira fica à vontade se alguém tiver alguma dúvida tiver alguma pergunta você pode ficar muita vontade tá você pode ficar muita vontade aí para você fazer uma pergunta você que tem uma dúvida sobre emagrecimento sobre suplementação sobre academia sobre sobre o que você quiser perguntar porque se existe uma pessoa que tem história para contar meu amigo é o Teixeira eu aprendi com um bombeiro cara um amigo meu chamado Chilinck Cabo Chilinck inclusive quero mandar um abraço aí para o meu amigo Cabo Chilinck de lá do Corpo de Bombeiros de Ribeirão Pires meu amigo Cabo Chilinck ele diz o seguinte o homem que não tem histórias para contar não é feliz ele fala feliz é o homem que conta histórias aqui ele também tem história para caramba para contar então meu amigo Teixeira tem história para caramba para contar um pouquinho de história estamos aí pessoal pode perguntar infelizmente eu ia transmitir pelo pessoal que só estava me esperando no YouTube no YouTube não no Instagram no Instagram com essa modalidade de agendamento aí eu não consegui desagendar e cada vez que eu mexia aumentava cinco minutos quando a gente me viu a live só vou poder fazer a live vinte e um vinte horas e quarenta e cinco minutos não já estava vinte e uma horas vinte e uma hora é eu acho que se eu sair agora aqui colocar no Instagram vai ter as vinte e três horas e isso acontece né imprevisto né Teixeira imprevisto a gente tem que estar preparado né aí algumas pessoas eu consegui avisar que estava aqui no 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 face né para poder então vamos dar continuidade aqui vamos para cima vamos para cima então meu amigo minha amiga você que nos acompanha aí através do Facebook você que nos acompanha através das redes sociais das mídias sociais você quer ir para uma academia você quer treinar você quer ter um shape legal ainda em dois mil e vinte e quatro independente da idade que você tenha independente do jeito que você está o primeiro passo é o que primeiro passo você já fez que é você estar assistindo essa live na hora certa e com as pessoas certa né primeiro passo você já deu agora o segundo passo é você procurar a academia do meu amigo Teixeira porque quando você chegar lá você vai aprender a treinar de forma correta porque eu falo de treinar de forma correta porque treinar gente qualquer um treina em qualquer academia tem academia que não tem nem instrutor você vai lá você paga você faz o que você quiser só que nisso a pessoa lesa a coluna dela ela lesa várias partes do corpo dela na qual pode impedir ela de andar pode impedir ela de perder o movimento mas enfim mas eu falo do que de profissionalismo eu falo de profissionalismo você está do lado de pessoas como o Teixeira falou agora alguns minutos poucos atrás e você que não tem muito conhecimento cola no dono da academia cola na pessoa que tem um shape legal porque ali ela vai te dar informações preciosas e isso é muito bom quando você tem informações preciosas por exemplo no caso da informação que eu não tinha sobre suplementação pra mim todo whey protein tinha proteína na minha mente né só proteína na minha mente era só proteína e eu era crente cara não só tem proteína foi aonde o meu amigo Teixeira ele veio me mostrou falou porque desconstruiu todas aquelas crenças que eu tinha e hoje quando eu falo pra algumas pessoas as pessoas falam não você tá ficando doido você tá ficando doido mas cada um cada um mas eu tô falando aqui de conhecimento gente conhecimento científico não é balela não é conhecimento científico então se você tem alguma pergunta se você tem alguma dúvida se você quer perguntar algo você pode ficar muito à vontade se tiver aqui na medida do possível a gente ler você pode ficar muito à vontade Teixeira conta pra essas pessoas eu lembro uma vez que nós estávamos pedalando cara pedalando bom tempo faz um tempinho já a gente tava fazendo pedal e ali você colidiu com o carro você ficou ruim da coluna até cheguei em casa falei pra minha esposa fiquei chateado por que? eu falei Teixeira colidiu um carro colidiu com você né? é ele atravessou na frente e eu colidiu com você e aí cara eu falei poxa meu saiu tomou injeção lá mesmo já pegou a injeção já aplicou a injeção já tomou uma injeção ficou alguns dias sem se recuperando mas logo voltou a treinar voltou as atividades mesmo com dor voltou as atividades e aí eu até comentei caramba Teixeira é guerreiro se fosse até eu mesmo mais jovem do que o Teixeira eu falaria não vou treinar pra que? eu vou me recuperar mas não a pessoa quando tem um foco quando tem um objetivo ela vai pra cima aquele acidente foi feio mas não desisti não igual você falou o foco continuou muito tempo atrás cara eu só vi que eu tava voando ainda bem que tava equipado com capacete a uva que a primeira coisa que vai é a mão é cara e a gente não dá eu olha só meu já fui bombeiro técnico de segurança do trabalho e andando o Teixeira uma vez eu uso a capacete me livrou foi o capacete capacete não vai né não adianta a hora que você toma não toma a primeira coisa que você fazer é colocar a mão pra proteger a sua cabeça então cola a sua quebra braço quebra entendeu a gente tem algumas técnicas pra cair amortece um pouco tem um pouquinho de músculo assim a pancada aí tá aí a única complicação que eu tive foi no pé que o pedal eu não tinha visto tinha entrado no meu fornozelo aí eu fui no médico depois uns 15 dias o médico me deu uma carcada por que que você não veio aqui tomar antitetânica e por que que agora vai ficar uma cicatriz eu falei a marca no pé não tem problema não deu trabalho pra sarar um buraco assim no coisa eu tenho uma marca até hoje o pedal entrou a gente não tinha visto na verdade eu não tava sentindo nada a maior dor era a coluna né cara mas aí graças a Deus tá aí firme e forte né Teixeira sempre né opa não pode parar as dores nas colunas que eu sinto é a idade né mas não é aquelas dores assim de deixar eu parado não porque nada me para nada me para é mental né Teixeira ah nada me para nada me para eu evito tomar remédio eu tomo medicação mas é assim quando tá muito lá em cima a dor mesmo tipo de uma dor de 1 a 10 quando tá na escala 8 eu tomo quando eu tiver 6, 7 eu continuo bola pra frente entendeu esses dias aí mesmo eu achei que eu tava até com dengue os corpos tava tudo dolorido eu falei mano eu vou é treinar aí até falei pro pessoal de manhã meu tô no mal estar meu tá doendo tudo sentava não conseguia levantar esticava e aquecia eu comecei a treinar falei vou treinar treinei fiz areia as dores no treino quer dizer você começa a a sentir dor a academia é pior cara é verdade é você acaba te acomodando sua mente vai trabalhar que tudo é mental tudo tudo é mental tudo é mental é tudo é mental ter uma mente sã e uma mente focada é nada te abala pode até tentar te abalar mas você tá focado ali beleza vai bater vai voltar vai bater vai voltar tudo é foco é um ditado que eu gosto muito né esse ditado diz assim tudo que você foca se esforça é é verdade mesmo você foca em algo no seu objetivo acaba se expandindo exatamente então galera então se você tem alguma dúvida você pode deixar aí comentários fala Leandro olha aí se você tem uma dúvida o Leandrão o Leandrão já fez uma pergunta aí ó fica à vontade fica à vontade aí ó e aí eu falei né eu já falei sobre a pizza mas eu posso repetir pra você é tudo calculado como pizza como pizza como feijoada também lógico mas é aquele negócio né pai a gente tem que saber às vezes eu como inclusive hoje eu comi também carne de porco tela de porco muito boa diga-se de passagem mas tudo calculado né calculado na sexta-feira mesmo a minha alimentação no sábado quer dizer de manhã também um café não foi reforçado foi basicão mesmo mandioca eu não como pão evitam ao máximo é como eu vou dizer pra vocês que eu não como pão que é demagogia mas de vez em quando que dá aquela saudade entendeu mas eu evito eu não como pão eu como mandioca como batata como ovos cozidos de manhã com o café entendeu eu não como pão podemos dizer que não come pão a padaria depender de mim pra comer pão tá na roça tá na roça tá na roça tá na roça vou na roça mesmo entendeu aí no sábado eu não almocei o amigo também me ofereceu vamos comer uma feijoada hoje não já tava em tensão mas comer uma pizza à noite né aí a minha refeição da tarde nem nada só pôr um cafezinho já não sentir fome porque você também é mental também mental né é mental mental também tem uns truquezinhos e tal entendeu que é nossa cara aí que você ensina aí mas tudo parte do mental é a gente foi de bola então galera às vezes você vê uma pessoa comendo alguma coisa né não sabe da história da pessoa não sabe quais são os planejamentos das pessoas porque assim cada um tem uma estratégia que que lhe é entre aspas né é estratégia que lhe é proporcionada mas quando você tá pessoas que conhecem realmente sabem o que estão fazendo é diferente é diferente você consegue chegar aonde você quer chegar através da mentalidade através do foco através da resiliência certo quantas horas nós estamos aí Teixeira nesse podcast só uma olhadinha aqui no horário horário estamos aí 52 minutos hein não falamos nada nem falar nem conversão foi rápido foi rápido 52 minutos daqui a pouquinho nós vamos encerrar o podcast né a gente vai encerrar esse podcast aqui e eu quero dizer cara que é um prazerzaço ter você aqui na minha humilde residência estúdiozinho pequenininho né fico lisonjeado em ter você como poucos amigos gente eu tenho poucos amigos muito poucos amigos dá pra contar no dedo meu avô falava assim que na vida você tinha que ter cinco na vida se você tem cinco amigos você cumpriu seu papel na terra um pra chorar pra você e quatro pra carregar o caixão se você tem cinco amigos você cumpriu seu papel de homem aqui na terra né então eu fico lisonjeado de ter amigos verdadeiros porque por que que eu falo amigos verdadeiros cara porque tem pessoas Teixeira que só fala aquilo que não vem a ela que é conveniente é você já falou coisas pra mim que foi coisas duras pesadas e eu baixei a cabeça e fiquei quieto e falei é verdade eu tenho que mudar isso porque eu preciso disso quem quer ver o seu bem não fala aquilo que vai massagear o seu ego ah não eu não massageio não se o cara é meu amigo ele vai ouvir agora se o cara não é meu amigo eu fico calado eu falo cada um tem a sua vida né é verdade é verdade eu sou meio que bocadura mesmo eu falo mesmo eu não costumo medir muito as palavras sei que vai afeta vai te afetar mas vai te estruturar exatamente cara é que tem pessoas Teixeira que não estão preparadas pra ouvir eu nem lembro eu nem lembro de ter falado alguma coisa mas a gente não a gente acaba falando é natural entendeu cara é porque a vida bateu muito em mim né cara vou falar pra você que a vida não me bateu a vida nossa as vezes as vezes exito mulher as meninas falam assim nossa você tem um coração muito bom eu pergunto pra mim onde é que essa menina tá vendo isso é verdade é verdade as vezes eu me surpreendo com as pessoas falando isso que isso essa marra de durão aí não sei o que lá não sei o que lá eu falo assim mesmo não cara eu não sou bonzinho não sabe por quê porque a vida castigou eu assim sou você mas bateu em mim nossa senhora ave maria as vezes eu fico assim pensando assim falando caraca mas isso é bom né você adquire conhecimento opa você adquire conhecimento as vezes eu até brinco com a molecada que eu convivo com pessoas muito jovens eu não fico com o velho eu sou velho mas eu fico com o velho as pessoas falam assim pô mano senha senão eu falo é melhor senha senão do que ser um precoce os caras da risada mas aí eles zoam pra lá zoam pra cá e vira e mexe e diz ô mano como é que eu faço isso não sei o que lá caralho hoje em dia tudo que você perguntar o mundo atual eu tô no meio se você perguntar de informática eu sei te falar alguma coisa se você me perguntar sobre musculação eu sei te falar alguma coisa muito né de musculação não sou o dono da verdade mas sempre tô estudando se falar de time de futebol também sei se você vai falar de informática também sei se você vai falar de nutrição também sei se você vai falar de vegetação também eu sei só não sei de podcast né mas tem as manhinhas mas eu encaro entendeu então cara eu tô bem atualizado apesar da idade tô bem atualizado entendeu graças a Deus é bom isso aí você tá atualizado pra você não ser enganado e eu o fato de você tá atualizado você começa a enxergar coisas igual a gente começou no início do podcast exatamente vendendo coisas erradas você você tem uma na realidade você tem uma visão panorâmica você enxerga no 360 graus você não tem uma visão como o cavalo o cavalo ele só consegue enxergar pra frente entendeu de repente o seu objetivo ele tá do seu lado esquerdo mas a pessoa ela quer te fazer com que você venha enxergar lá na frente mas é isso é a mídia é as redes sociais eles pessoas assim não são banquistas né porque no fundo criam um certo tipo de inveja na outra pessoa como é que o cara o cara sabe tudo isso como é que o cara não, peraí tem alguma coisa errada é onde vem as pessoas falando quer se aparecer quer dar um de bonzão quer dar um de sabe tudo né mas eu gosto desse tipo de desafio quando a pessoa fala você tá falando besteira eu vou lá e provo com a pessoa a pessoa é isso entre as pernas e fica caladinho que eu pariu tô meio acertado aqui eu pedi pra tomar né entendeu essa é grande realidade mas é isso aí ou gente podcast tá acabando vai dar o que uma horinha agora de podcast quero dizer Teixeira que foi um prazerzaço meu amigo ter você aqui no nosso podcast no nosso estúdio ter a sua audiência aí do pessoal do facebook Leandro a galera aí toda quero dizer que é um prazer ter vocês aqui no nosso podcast o pessoal também no meu instagram você que está acompanhando aí pelo facebook quero dizer que é um grande prazer ter você aí também esse vídeo vai pro canal do youtube e se você tiver alguma dúvida você pode entrar lá no 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 instagram do meu amigo que é arroba teixeira souza neto né arroba teixeira souza neto já aproveita aí já segue arroba teixeira souza neto já aproveita já segue ele lá no instagram lá sempre tá postando ele treinando dicas de treino dicas de treino e também pedir pra você seguir meu instagram vai lá e segue meu instagram arroba brandão treinador arroba brandão treinador sempre tô falando de mentalidade de emagrecimento o que eu fiz pra emagrecer eu como um monte de besteira não vou não vou negar pra vocês que eu não como mas também eu procuro queimar também aquilo que eu então é tudo ó tudo aqui ó ele é demagogo né a pessoa falar que não come né ah seria muito demagogo né teixeira não como isso não como isso não é a música que eu conheço que eu tenho que dar vontade de falar mas o meu tem que ficar calado pra ocasionar problemas não porque eu tenho medo de problemas sim sim é melhor evitar fadiga né que nem dizia o Jairinho do Chaves é evitar fadiga né meu amigo evitar fadiga mas é isso aí galera é mais uma vez estamos aqui esse podcast o Destravão do Cash espero que você tenha destravado a sua mentalidade espero que você tenha pego algumas ideias alguns insights vindo aí do meu amigo Teixeira espero que você aprenda ou aprendeu alguma coisa que eu tenho certeza que você aprendeu algo de diferente hoje nesse dia nesse domingão onde está as pessoas tá em casa tchau tchau tchau